Tudo tranquilidade, na balada desde ontem à tarde, no beat Ganjamem Zé Gonzalez, é molequinho, ó meu pai, se liga, se liga no desafio do Fic, tio Fic, igual o que você me desafiou na live, só que com a pintura do Verne, beleza? Não se esqueça, não se esqueça de deixar o like, hein pessoal, deixa o like no canal do vídeo, se inscreve no canal dele, que é mais bacana, é assim, tamo junto, salve, valeu Ó, 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 boa resposta, hein, ó moleque, ixi mano, olha os lag, ó mano, me ajuda, hein, me ajuda, ó, quem viu a live do Vicky, quem tava antes na live do Vitório ontem, foi da hora, hein cara Eu cheguei atrasado, mas eu marquei a presença lá, bichão, ó, marquei a presença do Little, tio tava lá, mano, fazendo bagunça, mandando um salve, enchendo o saco de tudo, ô, ô meu Deus Não se esquece de se inscrever no canal do Vitório também, cara, deixa o like lá, avalia os vídeos, tá fazendo um trabalho da hora, mano, falei pra ele ontem, tô falando pra vocês hoje Os vídeos de notícia e tal, uns quadros diferentes, não tem lag igual, ô, meu Deus do céu, tiozinho segura no banete, hein, mano Segurando o cabo, ô, meu Deus, torcendo o cabo do acelerador, ô, meu pai, me ajuda, ô, fofo, é, falei pra ele, tá da hora seus vídeos, mano E ele sabe disso, né, velho, e foi mó bagunça, ó, eu gosto de fazer baderna, você acha que eu tenho canal pra fazer o que, meu truta? Pra fazer, pra ficar falando besteira Deixa eu jogar, uuuh, caramba Quase tomei uma caibrada no quengo, ô, meu pai, uuuh Ó, tiozinho tá milionário, ô, meu Deus, ô, meu pai, uuuh É, tio Vick, você ainda, ô, cumpade Ih, mano, já comecei com brincadeira, já comecei com graça Uuuh É só o início, né, mano, só pra gente ver aí e tal, como que ia ser o desempenho Vamos ver agora, sem lag, sem nada, ô, 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 Verne, dá o tempo, mano Dá o tempo que o tio tá trabalhando, fica aí pra trás aí, não me enche o sacudão Vamos ver, tio Vick Ô, fofo, ó, agora tá até sem lag, o tiozinho fica até mais, mais desempenho Mais empenhado, empenhado no desempenho Ixi, ixi, buado, ó, Rob, meu Deus Ó, fofo É, o Vitória jogando, mano, mandando um salto mortal, tirando onda Ele fez, putz, cara, quatro mil e pouco, quatro mil e cem, né Quatro mil e quarenta e um, vou considerar quatro mil e cem Uuuh, hum, perdão Moleque, é fogo, mano Aquela pintura lá, Vick, essa pintura aí do Da super, ah, o cachorro vai começar a latir, mano Caramba, uuuh Cê é louco Aí me desconcentra Essa pintura aí da Falcon Cê é show, mano Show de bola, meu leque Ô, meu Deus Deixa eu jogar sério aqui, vai, mano Pra quem não viu a live Ele vai falar Mas cê tá tentando de novo? Uuuh Pode tentar mais de uma vez, mano Cê está ligado Quem tava ótimo do Piel de Vida Louca Uh, sabe que foi mais de uma vez que o tio tecou O tio Vick E aí, tá da hora, mano Uma boa proposta aí pra gente aí de fazer vídeo assim, ó Uuuh, fofo Uuuh Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Uuuh, meu Deus É, vídeo de desafio, né, mano Participar, interagir Eu conto com todo mundo aí, cara Comentem, né, velho Eu falei ontem lá e tal Quem não tava lá e tá aqui É, comenta aí, mano O que que cês tão É, achando dos vídeos Qual que é a O que que vocês esperam aí e tal Dicas, né Tenham umas dicas legais, cara Que me deram aí já Putz, o Dida Lima me falou sobre Tipo, toda quarta-feira, né Naquele giro nosso lá e tal De quarta Fazer É, falar sobre um escrito Mas tem bastante, cara Eu acho que vai demorar bastante Enfim, mas é uma dica da hora, cara Que eu não descartei, tá ligado Teve um maninho Que falou um negócio também legal Eu não vou lembrar o nome dele, cara Desculpa, meu irmão Ele falou assim Gordinho, faz o seguinte É, faz um vídeo No final da temporada Mostrando a classificação Dos inscritos lá e tal De quem me adicionou no jogo E também é legal, cara Eu não descartei também, meu velho Tá no planejamento aí É que eu me enrolo, tá ligado Com a par de projeto pendente aí Mas, mano Eu não descarto não, cara Então, se você tiver uma ideia Mas aí tem que ser legal, né, cara Aí vai entrar na avaliação, né Da equipe Que tem uma equipe, né, velho Tem uma equipe de assessoria Tem 325 pessoas Uh Aff Ô, meu Deus Tem 325 pessoas Ô, peraí Ixi, mano É Ô, meu pai Tem 380 pessoas aí Trabalhando aí, né, cara Na equipe do Gordinho 13 É, bichão Os caras Tem cara que edita imagem Tem cara que Que fica me maquiando Antes de eu jogar É Corta meu cabelo Você entendeu? Veste o meu figurino Põe esse capacete de Bia aí Ó, ou seja Tem bastante gente aí E os vídeos E os vídeos não vai ser Diferente, né, mano Vai ter uma galera Avaliando Vendo os vídeos, né Do meu equipe de produção E tal Você é louco Ah, pra sair um vídeo Desse aqui É 400 pessoas Trabalhando, velho É os moleques Entregando folheto No farol Tá ligado Acessa Aqueles folhetinhos Que você fecha o vidro Pra não pegar Você abre o vidro Um dia você vai receber Um vídeo Um folhetinho Do Gordinho lá Daqueles folhetinhos De trago a pessoa amada E tal É, bicho Eu imprimi Um milheiro desse daí Contratei 10 moleques Pra ficar nos farol Aí da cidade Entregando Tipo, acesse Acesse O canal do Gordo Ô, meu Deus Do céu Ó, fofofó Ô, sabe quem Que eu conheci, mano Que eu badei Eu falei Do WhatsApp Ô, meu Deus O Índio Boys Of Teclados Of Keyboards Daora, mano Nós trocamos umas ideias Esses dias aí, moleque Vossa simplicidade, mano Daora, velho Vai te abraço Pra você também, molecão O Jotinha, mano JL Né, tá um pouco distante Da cena aí Cena do Rio Climb, né Rio Climb Mas trocou ideia Comigo esses dias aí Nós trocamos umas ideias Né, cara Porra Eu falo Eu falo pros caras Falo pro Vitório Falo, porra, meu nego O que eu espero Tá ligado Né É amizade Assim É tão gostoso, cara Não é só jogo, mano O que você quiser Trocar ideia aí Fala comigo, mano Liga Nem que for Eu falei, mano Manda um cocôzinho Lá do WhatsApp Pra mim Que tá 10, mano Eu já vi que você já tá lembrando de bi Ô, meu pai Aí nós trocamos ideia, mano E eu fico feliz com isso daí Né, velho É da hora Ó Ó, meu Deus Só fofo Vou tentar aqui, mano Se eu fizer 4.100 Que o Vicky não chegou no 4.100 4.000 e uns quebrado Aí já ganhei, né, mano Porque eu tô cansado de perder Tô cansado Quem bate esquece, mano Mas quem apanha lembra, caramba Perdi o primeiro desafio Ô, meu pai Uuuuh Ó Ô, meu Deus Ô, Vicky Ô, fofo Uó É, essa motoca é legal, cara Ela é rápida, né, velho Aqui você encostou o dedo mais do que o que precisa Ela já pula Empina Ô, meu pai Uuuuh Ô, mano Puta Vou ter que voltar, mano Caramba Olha, velho Olha Aff, Maria 4.486 Ô, mano Eu tinha feito 4.771, cara Sem zoeira, mano Tão me roubando Não 3.771 Ah, velho Vamos lá, mano Ali aparece 4.000 e pouquinho, mano Eu fiz Olha o último, hein, tio Vicky Agora eu vou jogar sério, mano Peraí Ó, fofo Ó, fofo Gordinho Sai da frente Vamos ver Vamos ver Jogar sério, mano Velho Como se eu não estivesse jogando das outras vezes Vai ser dóis Vamos lá Vamos ver Ó, fofo Ó, fofo Ó, que da hora Ó, essa motoca é crazy Crazy nights Crazy day Crazy forest Da hora Ó Ó Ó Meu Deus Sai e joga, hein, tio Ofo Opa Da hora, mano E obrigado aí, galera Eu vi que o canal tá chegando Ontem ele falou Teve um inscrito que falou assim Ó, tá próximo dos 3.000 Eu falei Essa é pra você, Vitor Ele falou Não, você tá mais que eu Eu sou desencanado com essas paradas, velho Aí depois eu olhei e falei Porra, mano Tô no 3.900 Não, 3.000 2.900 Puta, cara Que legal, velho Dá quase 3K Da hora, mano Da hora sim, né A gente chegou, né, cara E, assim E saber que, putz Se tem quase 3.000 Molequinho aí Barrigudo de nariz escorrendo Acessando essa parada aqui É porque tá razoável, né Ô, meu Deus Vamos ver se eu faço o giri-gueri Aqui, ó Aí, tio Ô, meu Deus Esse postinho foi o postinho da vitória, meu Coupade Da vitória Versus o Vitório Vitório Gameplay Pra mim é o É Vitório O Gameplay Pro Pro público Comum Pra mim é o tio Vic É o lindo Ô, meu Deus do céu Ô, fofó Falei pra ele Falei pra ele Foi, porra, cara Mal satisfação, velho Fazer umas paradas contigo aí, mano Participar e tal Interagir Fazer vídeo Gritar no seu vídeo, né, mano Quem tava na live ontem Viu que eu gritava, velho Era alegria Era alegria, mano Tava feliz, velho Cheguei atrasado O moleque já tinha começado a live Pedindo desculpa Pedindo desculpa não, né Dando satisfação Pros Ai, caramba Pros telespectadores lá e tal E eu falei Pô, tis, mano Desculpa Aê, meu velho Eu falei pra ele Falei Eu já comecei assim, né Falando Desculpa Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo Ai, caramba Eu tava dormindo, mano O que eu tava falando pra ele Eu tava jogando Pra tentar me manter em primeiro na temp Na season E daí tava vindo muita notificação, cara Assim, eu prefiro Tá ligado Mas é que Tava vindo coisa de 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 Oh, meu Deus Do Instagram Os caras Oh, curtindo foto Não sei o que Eu tenho uns grupos de trabalho aí, cara Que o pessoal Que o pessoal é bem ativo, né Velho Uh E eles mandam bastante Uh, caralho Bastante material Peraí Uh Ah, velho Manda bastante material, mano Tá ligado E É o seguinte, cara Eu acabei Acabei tirando as notificações, mano A última Vai Pra ficar muito grande também, né, velho Eu acabei tirando as notificações Nessa que eu tirei as notificações Eu fiquei jogando E cochilei, mano Quando eu cochilei Eu perdi o horário da live, mano Porque ele me ligou Aí como o celular não vibrou Eu não acordei Mas aí deu tempo, mano De conversar lá e tal Entrar no Discord E trocar umas ideias, né, velho Ó, tio É a última Vai, mano Vou perder de novo, mano Eu não quero mais Tô cansado de Ser enganado Tô cansado de perder Eu não quero mais Vamos fazer um jogo de qualidade aqui, né, mano Aí Quando eu vi Já tinha começado a live Ainda meio que deu tempo, né, cara Não tava muito boa a minha internet A minha internet nunca é muito boa, né, cara Aí tava um pouco baixo o áudio Eu vi que na live Eu tava dando umas atropeladas, mano Eu tava me perguntando algumas coisas Eu tava meio que tipo faustão Interrompendo O cara perguntando Ô, gordinho Fala Vitor, mano Forte um abraço aí pro inscrito tal Ah, pô Legal O Vitória falava Ah, não Legal Então, gordinho Mas qual que é o desafio? Olha, o fulano tá aí, ó Ô, moleque Abraço, mano Obrigado Aí ele falou Pô, legal Então, gordinho Mas o desafio Então, mano Ó, essa pintura é legal Ô, mas ficou legal Ficou 10 Ô, fofo Opa Vamos jogar Ó, apareceu ali Vocês viram que quando eu olho lá no best record aparece 4 mil e pouco Aí quando tá registrado tá 3 mil e pouco E eu perdi o postinho de novo É, não sei o que rolou não, cara Acho que não registrou Não, vamos com calma Que dá Calma Não se apô quente Não criamos pânico Ô, fofo Porra, cara Que legal Você viu que quando ampliou ali essa A superbike Ela tem como se fosse um reloginho ali, cara No No garfo Porra, não tinha visto isso não, hein, cara Olha aí, ó Uh Tá vendo, mano? Você assiste os vídeos Você ganha conhecimento Não em jogar, né, cara Porque jogar Eu sei que vocês são 10 E o tio é 13, né, mano O tio não joga Eu não Eu não tenho Goiço Goiço Fofofo Muito feeling, né, mano Mas eu Aí o que eu falei, né, cara Eu sempre falo, né, cara Esse jogo, mano Ele é tão Mano, pra mim É o melhor jogo do mundo Ele é tão show, cara Que ele tem espaço Pra todo mundo, cara Aí Você é igual o tio No manja da velocidade Igual o mutante O hard Os moleque brabo aí Você não é de velo? Faz Faz recorde Faz ranking Ah, tio Mas eu não sou de ranking Não tem esse tempo aí Que você tem pra jogar, não Então, cara Chega na distância lá Faz Faz recorde de distância Nos mapas lá Entendeu? Cara Quem quer jogar Cara Quem quer jogar É jogar limpo, né, velho Joga limpo Que o seu Joga limpo Que o seu recorde Vai tá pra sempre aqui, cara É isso que eu falo, mano Você não vai tá perdendo tempo Sabe? Agora se o seu objetivo É outro Fala, ah, mano Meu objetivo não é fazer recorde Não é fazer distância Não é ser rápido É mostrar Ou seja É mostrar as novidades Os visuais Porra, tem espaço pra você também, cara Sabe? É Aqui é o coração gigante É o Real Clive Brace É Cabe todo mundo, cara Tá bacana Eu vejo que cada dia mais Uuuuuh Meu Deus do céu Pum Meti o Kengo Olha só Que humilhação Uh Ainda bem que não mostrou Cenas fortes Do gordinho Metendo a cara No Na pedra No Na pista Cara É Só pra finalizar aí Os desenvolvedores, cara Ó Já vou usar Desculpa Vou usar essa minha finalização Pra jogar mais uma Os caras da Fingersoft Tá cada vez mais investindo, né cara, o jogo tá bom tá legal, né ou seja, quando você joga tudo bem, né cara, se você eu não posso também chegar e falar pra você ah, você não tem condição de adquirir as paradas do jogo, não usa meios intermediários ou meios ilícitos, cara, aí quem sabe do seu do seu dia a dia, da sua necessidade é você, mas a minha dica cara, é que assim quanto mais pessoas utilizarem meios ilícitos, quanto mais pessoas trapacearem quanto mais players não gerarem investimento pros caras, né velho tem uma equipe, velho pra que que eu fui jogar de novo tem uma equipe, né cara, é uma empresa tem desenvolvedores, né, os caras precisam de retorno pra poder investir mais então pra ficar legal, precisa ter né cara, precisa que os caras joguem limpo né, compre as paradinhas se tiver oportunidade investe, né velho, quando você gosta de uma parada você investe, e você investindo ela melhora cada vez mais, né velho então, é isso que eu sempre falo cara, é tem espaço pra todo mundo, o jogo tá cada vez melhor, os caras lançaram o Discord aí ou seja, é uma maneira aí de você conversar cara, com a equipe, com os staffs lá, com os staffs, com a equipe de desenvolvimento, né, com o pessoal de marketing os caras criaram uma aba que dá oportunidade de você divulgar o seu trampo, né se você é desenvolvedor de conteúdo tem o self-promotion né, tem uma uma aba que é o Rio Climb Racing 2 lá e tal pra trocar ideia sobre tudo tem uma aba de suporte técnico tem uma aba de promoção você entendeu? porra cara, tá legal e assim, os caras só conseguem melhorar e investir e ampliar e deixar o jogo bacana cara, ou seja com investimento, né cara e de onde vem o investimento? do que a gente compra no jogo cara, sabe aí os caras melhoram, né o jogo tá tendo retorno os caras vão melhorando cada vez mais né, velho isso é o é o propósito de toda corporação de toda empresa, né agora porra, mano se a gente for fazer bagunça for fazer maracuta não vai rolar, né mano isso daí só isso daí na verdade não contribui pro pro crescimento, né cara, do jogo aí você fala pô, mas você tá pagando um pau você não ganha nada dos caras ah, velho só a satisfação de poder jogar de poder interagir de fazer amizade né, de conhecer o Vitório cara, você tem muito tempo que eu acompanho os vídeos dele e tal nunca imaginava, cara conhecer um moleque puta, cara tão gente fina que nem ele, velho sério mesmo de verdade conhecer os inscritos que interagem comigo né, cara ou seja e gerar, cara receita faz um bom trabalho né, velho se dedica aí o é pouquinho, tá ligado o que o YouTube paga aí né, de visualização etc e tal quando tá monetizado os vídeos mas porra já ajuda, cara já ajuda e pra quem tá pensando em fazer vídeo em ter um canal de Rio Climb ou adicionar o Rio Climb no no canal né tal você fala porra, eu tenho um canal vou adicionar esse jogo aí porque é legal porra, cara ou seja o jogo crescendo tendo novidade vai ter ou seja vai ter carro novo pintura nova visual novo ou seja você vai fazendo vídeo você vai ganhando visualização cara você vai gerando receita aí com os caras sabe com o joguinho com o joguinho né com o game que os caras desenvolveram e o bacana é se você usa música usa os recursos do jogo né, cara não é enfim você usa o recurso de áudio do jogo os caras não pedem direito autoral entendeu tem jogo tem jogo, cara que eu não desenvolvo outros jogos né mas tem jogo que tem tem colegas aí que desenvolvem jogo que falam porra, mas você põe a música do jogo os caras pedem direito autoral e não dá pra monetizar o vídeo né ou seja aqui não, velho aqui você faz o põe a musiquinha joga troca ideia fica tranquilo né, velho você ganha sua monetização lá então é bacana cara é só isso que eu digo ai caramba pronto chega não vou ganhar vick perdi mano é só isso que eu falo pessoal obrigado por me assistirem até agora ó o meu recorde não é aquele que tá aparecendo não, mano não sei que bug que tá ali não meu recorde é esse ó então eu não fiz ó o tio vick tá aqui ó cadê o vickinho ó meu Deus ó o vitório ganhou de mim ó 4.041 mas mano o que mais o mais interessante pra mim é esse bate-papo essa ideia é vocês interagirem comentarem né expressar o o avaliação de vocês seja no like seja dislike né cara eu acho que é isso que vale demorou hoje é domingo pé de cachimbo 1151 cachimbo é de ouro bate no touro o touro é valente bate na gente a gente é fraco caindo buraco fica todo mundo com Deus forte abraço cheiro a massa se inscreve acessa os dois canais aí é se se sentir no meu tá no do vitório você se inscreve é ultimato eu te intimando no do gordinho não no do gordinho você vê você fala mano que bosta aí você se você tiver na dúvida entre se inscrever no meu ou no do vitório se inscreve no do vick que você não vai se arrepender demorou meu culpade e eu vou fazer o seguinte aqui isso daqui que tá entalado da minha garganta olha lá deixa eu ver que eu também sei fazer o salto mortal back flipping nights deixa eu tentar mais um aqui o vitório fez aquele 4041 jogando dando salto mortal tirando onda tirando onda com o tio gordo e foi da hora mano foi da hora participação bagunça entendeu então tá mó solzão mano não sei onde é onde você mora e tal não sei se tá sol aí mano mas aproveita o dia aí velho vai no parque entendeu andar de bicicleta tá ligado vai lá mano fazer um rolezinho uh meu deus essa daqui eu tô jogando melhor hein mano poderia tentar fazer o recorde aqui hein será mano sabe o que eu fico percebendo eu sou um cara que eu gosto tanto do que eu faço e gosto tanto do jogo e tanto do meu conteúdo que eu fico assistindo mano meus vídeos assim eu não posso assistir no youtube né cara porque senão fica gerando visualização e os caras vai 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 me limar e tal como eu fica salvo né depois que eu fiz a edição que renderizou que subiu eu fico assistindo ele toda hora aí eu fico vendo eu falo porra cara que legal eu encerro tem vídeo eu encerro o vídeo umas 40 vezes ô pessoal fica todo mundo com Deus eu lembro de alguma coisa e falo aí beleza aí concluo então beleza pessoal fica todo mundo com Deus aí beleza aí lembro de outra coisa aí falo quando você vai ver já encerrei o vídeo mil vezes esse daqui eu encerrei umas 5 só né então tá na média meu copade esse daqui mano essa daqui é a volta da vitória ô meu Deus é a volta é a volta é a revolta do little fat crazy é o gordinho o gordinho ô meu Deus porra nenhuma amado forte abraço geral fica todo mundo com Deus ô meu pai amado fáfáfáfáfáfa